Todo dia é dia de consultoria e hoje é dia da nossa série legislações. E hoje nós vamos falar sobre a portaria 540 de 97. Claro que você vai acompanhar essa portaria comigo aqui na tela. Ela fala sobre aditivos. Então, vem comigo pra você conferir. Vamos lá então, vamos falar da nossa portaria 540 de 27 de outubro de 97. Que aprova o regulamento técnico, aditivos alimentares, definições, classificação e emprego. O órgão emissor dessa portaria é o Ministério da Saúde e a Secretaria da Vigilância Sanitária. Tem um alcance federal e a área de atuação são os alimentos. No artigo 1º, ela aprova o regulamento técnico para aditivos alimentares, definições, classificação e emprego. E essa portaria entrou em vigor na data da publicação. Nós temos aqui uma lista de definições, ingredientes, aditivo alimentar, coadjuvante de tecnologia de fabricação, contaminante, amidos. E a gente já vem aqui para os princípios fundamentais referentes ao emprego de aditivos alimentares. Vai falar sobre a segurança do uso de aditivos, a restrição desse uso, a necessidade tecnológica do uso de aditivo tem que ser sempre justificada em relação às vantagens que ele traz. Vai falar sobre o emprego dos aditivos. Vai falar sobre que o uso dos aditivos precisa ser autorizado nas concentrações adequadas. E aí a gente segue a nestulação para a gente entender melhor. Aqui fala, por exemplo, é proibido o uso de aditivos e alimentos quando houver evidências ou suspeita de que o mesmo não é seguro, quando interferir sensível ou desfavoravelmente no valor nutritivo do alimento, quando servir para encobrir falhas no processo, quando servir para encobrir alteração ou alteração da matéria-prima, quando for induzir o consumidor a erro, engano e confusão. Então aqui é proibido o uso de aditivos nesses casos. Princípio de transferência de aditivos alimentares. Todo aditivo alimentar que pode ser utilizado nas matérias-primas ou outros ingredientes, inclusive aditivos alimentares, seja transferido a um alimento, estará isento da declaração na lista de ingredientes quando o aditivo for permitido nas matérias-primas, quando a quantidade de aditivo nas matérias-primas ou outros ingredientes não exceder a quantidade máxima permitida no alimento, quando o alimento para o qual o aditivo for transferido não contiverta aditivo em quantidade superior a que poderia ser introduzida pelo uso dos ingredientes sobre condições tecnológicas adequadas ou boas práticas de fabricação, quando o aditivo transferido encontrar-se presente em um nível não funcional, ou seja, em um nível significativamente menor que o normalmente requerido para se atingir uma função tecnológica eficiente no alimento. E aí a gente continua lendo aqui, né, quando que ele está isento de declaração, tá? A função do aditivo alimentar, agente de massa, ou ele é um anti-espumante, ou ele é um anti-umectante, antioxidante, corante, conservador, edulcorante, espessante, geleificante, estabilizante, aromatizante, umectante, regulador de acidez, acidulante, emocionante ou emulsificante, melhorador de farinha, realçador de sabor, fermento químico, glaceante, agente de firmeza, sequestrante, estabilizante de cor, espumante. Então nós temos aqui, ó, muitas, né, formas de ação do aditivo no alimento, né, que vai trazer aí uma característica específica desejada para o alimento. Funções dos coadjuvantes de tecnologia, catalisador, fermento biológico, agente de clarificação ou filtração, agente de coagulação, agente de controle de micro-organismos, agente de floculação, agente de suporte de imobilização de enzimas, agente de lavagem ou descascamento, agente de resfriamento ou congelamento, agente de egomante, enzima ou preparação enzimática, gás propelente, gás para embalagens, lubrificante, agente de moldagem ou desmoldagem, nutriente para leveduras, resina de troca iônica, membranas e peneiras moleculares, solvente de extração e processamento, agente de inibição enzimática antes da etapa de branqueamento, detergentes, e aqui a gente também tem uma lista bem grande, então, das funções do coagulação de tecnologia, que faz muita diferença nas características dos alimentos também. Critérios de inclusão e exclusão dos aditivos, a lista de aditivos alimentares constantes da legislação vigente está sujeita à atualização de acordo com o avanço dos conhecimentos técnicos e científicos. Uma coisa que a gente tem que saber é que as legislações são alteradas, se houver a necessidade. Se for percebido que um aditivo tem uma nova função, ou tem um novo aditivo, essa lista de aditivos vai ser constantemente atualizada, sempre que houver necessidade. Então, a gente sempre tem que ficar de olho na legislação, porque mudanças vão acontecer. Então, eu tenho que estar atualizado, manter aí uma pesquisa constante sobre legislações, para eu saber o que revogou, o que mudou, o que alterou, para eu estar por dentro de tudo isso, tá? Então, é isso. Essa foi a nossa portaria 540 de 97. Espero que ela tenha te ajudado a entender melhor sobre os aditivos. Claro que é importante que você leia essa legislação na íntegra, para conhecer todos os detalhes, que a gente não consegue detalhar tudo aqui no vídeo, tá? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o seu joinha, clica lá no sininho para você receber as nossas notificações. Toda semana tem um vídeo novo da nossa série de legislações, e se você tem uma legislação que você deseja, que a gente fale aqui na nossa série, deixe aqui embaixo nos comentários. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!